Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A produção da indústria brasileira registrou alta de 0,8% em julho. Segundo números divulgados hoje pelo IBGE, a produção industrial também avançou em 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A atividade industrial registrou alta em todas as quatro grandes categorias econômicas pesquisadas. Entre os setores, a principal influência positiva foram os produtos alimentícios, em expansão pelo terceiro mês seguido. E depois de seis dias de viagem à China, o presidente Michel Temer está no caminho de volta do Brasil. Além da visita de Estado a Pequim, o presidente Temer participou em Tiamen da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. No último dia de encontro do bloco, o presidente Temer destacou a importância do diálogo e da cooperação para o mundo de justiça e paz. Desenvolvimento comum. Esta foi uma das principais bandeiras levantadas pelo BRICS na cúpula de Xiamen, na China. O verdadeiro desenvolvimento sustentável é necessariamente compartilhado. Este é, aliás, o objetivo último do BRICS, compartilhar desenvolvimento. E para que esta meta seja alcançada, nada melhor do que ampliar as discussões e buscar a maior legitimidade possível. Foi por isso que o BRICS convidou cinco países para representar as economias emergentes e em desenvolvimento. Foram eles México, da América Latina, Egito e Guiné, da África, Tailândia, do Sudeste Asiático e Tajiquistão, da Ásia. No encontro, os líderes, entre eles o presidente Michel Temer, reafirmaram o compromisso com instrumentos que possam disseminar o desenvolvimento econômico e social no mundo. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É dessa forma, com responsabilidade e abertura, que o Brasil continuará a trabalhar para alcançar os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Michel Temer também apresentou durante o diálogo com economias emergentes e países em desenvolvimento, o trabalho que vem sendo feito no Brasil para a promoção de um crescimento econômico com inclusão social. Quando assumimos o governo, no ano passado, a crise que tínhamos diante de nós era de natureza fiscal. Não havia alternativo. Era necessário remediar a expansão acelerada dos gastos públicos. E foi o que passamos a fazer por meio de ambiciosa agenda de reformas. Nosso pressuposto era, e continua sendo, o de que o equilíbrio fiscal é condição para o crescimento com inclusão social. Nosso pressuposto era, e segue sendo, o de que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. Já sobre os resultados da nona cúpula do BRICS na China, o presidente Michel Temer destacou duas propostas do Brasil. Pleitei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei que ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentida, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, para o mercado estrangeiro. Legenda Adriana Zanotto